6 meses Uma viagem pra qualquer canto Então eu fico debruçando naquela Pra manhã Terminando, mas na segunda-feira eu vou querer saber o seguinte O que você faz pelo seu futuro? A gente tá falando disso agora Na segunda-feira você vai conhecer histórias de jovens que mesmo lutando contra o câncer Olha, Roçandra, você tava sintonizada Não desistiram de estudar E vão fazer o Enem neste fim de semana E mais Sabe aquelas oscilações de humor que quase todo mundo tem? Nós vamos ver até que ponto elas são normais E quando se torna um problema Vamos estar aqui com a gente a atriz Alexandra Hister O ator Felipe Gomes Eles são Monalisa e Lucas Da novela O Tempo Não Para Música vai ser no embalo do Axé com a cantora Margareth Merezes Tudo isso depois de bem-estar Agradecer os convidados e parceiros de hoje E encerrar com bom gosto Coisa boa Desejando um fim de semana maravilhoso pra todo mundo Muito obrigada, viu? Obrigado, Fátima Convidar você pra nossa feijoada Se quiser almoçar Todos estão convidados lá na Lapa hoje Estamos saindo daqui direto pra lá E essa música agora que a gente vai fazer Querer mandar um beijo pro Jorge Aragão Que dividiu a interpretação dessa música com bom gosto Ficou lindo demais Vambora Vamos nessa Boa tarde, pessoal Pra todo mundo se considerar uma pessoa de fé Coloca o braço pra cima Pra que nesse momento A gente, iluminado por Deus Tenha um final de semana maravilhoso Em nome do Pai Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao teu lado Dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, bem e fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí o X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vá gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de sete a um Desistência não, não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem Que ainda há bem Ainda bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao teu lado Dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao teu lado Dez mil E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Deus é muito bom É só você dar um passo em direção a Ele Que Ele dará mil passos em sua direção Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Amém Seletivo 2019 E ITS Uma empresa de médicos Dirigida por médicos E isso faz diferença Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de novembro Tem notícia, está começando com imagens de um shopping As margens da rodovia dos bandeirantes em Itupeva Que pegou fogo hoje cedo O incêndio começou no estoque de uma loja Foi pra outra Mas quatro lojas acabaram atingidas O incêndio foi controlado A Moniere Nogueira está lá na frente Acompanhando tudo É, Tiago, neste momento Equipes do Corpo de Bombeiros Fazem o trabalho de rescaldo Aqui neste shopping Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes Sobre este incêndio O Outlet tem 113 lojas E é um dos maiores do país O fogo começou, destruiu, na verdade 100 metros quadrados Além das duas lojas que foram queimadas Outras duas também estão comprometidas Daqui a pouquinho ao vivo Todos os detalhes Continuam as buscas Pelo funcionário Terceirizado do SAI Que foi sequestrado Em um intrômetro No bairro Abiteto Em Sorocaba Pra não dormir no ponto Alunos de uma escola de Sorocaba Passaram a madrugada Revisando os conteúdos Pra primeira prova do ENEM Não é isso, Sandro Zé? É a tecnologia, Tiago No cemitério Nossa Senhora do Desterro É possível conhecer a história das pessoas enterradas Na tela do celular A gente traz mais novidades Da investigação da morte do Daniel Ex-jogador do São Bem E também fala do O jogadores tentam se concentrar Com o jogo de hoje à tarde Contra a Ponte Preta em Campinas Pela Série B E tem o futsal também com um jogaço O Sorocaba recebe o Joinville Está com a família em casa Então fique aí Faz companhia pra gente, né Douglas? Porque o jornal desse feriado 2 de novembro Já começou Olá, boa tarde Obrigado pela sua companhia Nesse feriadão A edição de hoje começa falando De um incêndio Que destruiu parte de um shopping Um hotlet, na verdade Que fica às margens da rodovia dos Bandeirantes Ali em Itupéva Duas lojas pegaram fogo Hoje de manhã Esse incêndio mobilizou bombeiros De toda a região Sandro Zepp, nosso estúdio em Jundiaí Com informações atualizadas pra gente Zepp, boa tarde pra você A polícia, os bombeiros Já sabem como que esse fogo começou Ou ainda não? Olá, Tiago Boa tarde a você Boa tarde a todos As causas do incêndio Ainda estão sendo investigadas Os bombeiros ainda estão no local Fazendo rescaldo Que é aquele trabalho Pra retirar o material E fazer o fogo recomeçar Boa tarde, Daniel Oi Sandro, boa tarde pra você Boa tarde pra todo mundo Que está aqui acompanhando a gente Nós falamos ao vivo Bem em frente ao local Onde teve este incêndio Neste shopping Que fica aqui em Itupéva Na rodovia dos Bandeirantes No quilômetro 72 Aqui de onde nós estamos A gente consegue perceber As proporções deste incêndio A destruição que ele causou A gente consegue ver Que a estrutura lateral do shopping Desabou Assim como também A estrutura de cima O telhado também desabou Segundo informações Do corpo de bombeiros Este incêndio